Oi gente, passando no canal para mais um receita do dia, hoje eu estou ouvindo que a gente vai fazer o nosso homo griserinado de vinagre de repente você está aí com a mala de roupas para lavar e o seu sabão acabou e só está com 500ml de detergente com esse detergente você vai poder fazer o sabão homo e lavar roupas e roupas espumando até a 13ª geração mas peço a vocês que estão entrando no canal das Donas de Casa pela primeira vez que não se inscreveram ainda se inscrevam para ajudar o canal a crescer e ative o sininho das notificações para receber notificação dos vídeos novos do canal pois o canal tem vídeos novos que são publicados todos os dias às 4 horas da tarde e querendo se tornar membro desse canal, na descrição desse vídeo tem um link explicativo de como se tornar membro dele e se tornando membro já na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros, tá bom? então vamos aqui para a nossa receita aqui nessa tapoera abençoados eu tenho 1 litro e 200 ml de água fria o que a gente vai fazer aqui para potencializar isso aqui e espumar até a 13ª geração e aqui eu tenho 300 ml de vinagre de álcool por dentro do seu de álcool ou de limão vai entrar aqui na água e a gente vai colocar mais para limpar, né gente? e abençoados, o vinagre não retira a espuma não, viu? vai fazer espumar 10 vezes mais e vamos colocar aqui 3 colheres de sopa de bicarbonato vai dar uma fervida, olha isso aqui ó, reação do vinagre com bicarbonato primeira colher deixamos ferver opa a segunda e a terceira vai ser aquele sabão para limpar mesmo agora a gente vai mexer aqui porque fica um salzinho aqui no fundo ainda para ficar banal olha isso é mexer bem para encorpar aqui, né? os 3 ingredientes a água vinagre e o bicarbonato e o quarto e o último é o detergente porque a gente sempre tem uma garrafinha de vinagre, né? na nossa geladeira as donas de casa sempre tem um quilo de bicarbonato aí guardado eu sei que todo mundo que segue o canal não fica sem o bicarbonato e a última garrafinha de detergente aí, né? abençoados vai lavar tudo olha isso é mexer, abençoados até ficar bem transparente ó vê que o bicarbonato a água e o vinagre encorparam feito isso a gente vai abrir a garrafinha agora olha isso chegar mais de pertinho aqui e vamos começar a colocar vamos ver se não vai lavar muita roupa, né? abençoados ó deixa cair até a última gota tá bem grosso mas a gente quer bem consistente, né? e a malona de roupa tá lá olhando pra gente a gente olhando pra ela criando coragem abençoados do céu ainda bem que tem a máquina, né? e quando é no tanquinho gente, socorro ainda temos que dar um prêmio pra quem inventou o tanquinho quando era só na mãozona meu Deus, socorro gente, eu sou da época ainda que a gente colocava a mala de roupa na cabeça e se a gente lavava no córrego era muito sofrimento, viu? gosto nem de lembrar mas passei por isso era um perrengue danado olha isso agora olha o quanto que tá grosso aí outra coisa, gente aqui dá pra lavar já é de socorro ó meu celular só um minutinho abençoados aqui agora só mexer mais um pouquinho só um segundo gente, voltando aqui era o meu celular como eu falei, né? colocou todos os ingredientes aqui, ele tá bem grosso ó mesmo então vai ser aquele pouco que a gente colocar ali na máquina no tanquinho, né? vai lavar muita roupa né? vai limpar muito porque o bicarbonato limpa o vinagre vai ajudar também a limpar tanto as roupas como a sua máquina e vai amaciar o vinagre também segura o perfume, viu gente? até os amaciantes caseiros que a gente faz aí no canal olha isso que lindo olha a grossura que tá ficou perfeito agora é deixar aqui dar uma descansada pra essa espuminha se abaixar totalmente olha isso a gente não tinha nada, né? só a garrafinha ali e agora a gente tem um sabão muito potente e outra coisa se não tiverem Vânia, eu não tô com bicarbonato no momento e tiver o bórax pode substituir, viu? por ele olha, mas tá lindo olha isso então temos aqui, gente dois litros, né? de sabão muito potente eu vou deixar essa espuma se abaixar totalmente e volto com vocês tá bom? gente, voltando aqui com vocês com o nosso sabão olha isso aqui já aconteceu a reação olha isso voltando que ele tá espumando agora a gente vai engarrafar olha o tanto que tá bonito o quanto tá griserinado e o quanto tá grosso olha aqui eu vou colocar nessas garrafinhas de álcool mesmo que é de álcool né? tá mais que esterilizados eu enxaguei e coloco um guardanapo ainda pra certificar que tá totalmente seca viu? agora se for de refrigerante gente tem que esterilizar muito bem esterilizadas viu? não pode dar ruim na sua receita eu vou tá deixando o link do vídeo de como esterilizar as garrafas aí pra vocês pra não perderem receitas viu? porque tem muitos seguidoras que entram aqui nos comentários falam assim Vânia eu fiz as receitas né? tudo certinho com 24 horas eu fui engarrafar engarrafei no outro dia separou tudo porque as garrafas não estavam bem esterilizadas resquícios do refrigerante que tava na garrafa passou pra receita né? e esse refrigerante não tá na receita então vai separar mesmo tem que ser muito muito bem esterilizadas olha isso aqui agora isso aqui pra mim as melhores essas de álcool e de água mineral viu gente? pra colocar receitas ó o meu que tá ó será que vai espumar? gente? não sei será olha isso ó o melzinho que tá limpando muito né gente? não sei se vocês podem ter certeza aqui a primeira garrafa ó pega a outra gente ó o violão passando o bichão ó vamos virar a nossa tapoiazinha aqui vai dar quase dois litros né? porque engrossa muito né? ó deixa eu cair tudo olha isso quase né? só faltou um pouquinho aqui essa espuminha se abaixa totalmente olha isso que lindo e aqui eu vou tá deixando o link dessa receita aqui pra vocês desse sabonete maravilhoso uma multiplicação perfeita com dois eu fiz dez essa outra receita aqui também com dois eu fiz doze então é pra dar possibilidades né? com um pouquinho que a gente tem vai transformar em muito essa multiplicação aqui de detergente também com um a Vânia fez quatro vai tá disponível pra vocês na descrição nossa Vânia eu não mexo com sólido tem tudo que eu preciso aí nesse vídeo esse que é o amaciante france perfeito gente olha esse aqui que me rendeu cinco litros tô usando ele tá pouco mas é sonho tá sendo fonte de renda pra muitas famílias nesse formato aqui viu? deixa disponível também o link da melhor multiplicação de amaciante no canal de todos os tempos aqui sem usar o sabonete com 500ml eles me renderam cinco litros então é pra dar possibilidades pra você vender tá bom? e aqui gente é a pedra sanitária efervescente pra vocês colocarem na sua caixinha acoplada ou então diretamente no seu vaso viu? à noite então é pra dar possibilidades pra você todos esses links vai estar disponível aí na descrição desse vídeo e o link do site MVM que é em parceria com o canal vocês sabem né? olha gente é tão sonhada essência confort todo mundo quer essa essência homo é sonho só que o link do site MVM gente tá em todos os vídeos do canal qualquer vídeo que você entrar tá o link do site é só clicar você vai pra lá tudo que o saboeiro precisa tá lá as formas pra sabões né? em barras pra sabões sabonetes pra toda linha no ramo da saboaria tá lá agora aqui o que a gente vai fazer? vai passar uma aguinha vocês vão ver a espuma olha isso gente como eu falei precisa nem de ativar vocês vão fazer e vão entrar nos comentários desse vídeo todos que fizerem voltem aqui Vânia eu fiz e me ajudou lá veio uma malona de roupa na máquina viu gente? não vamos tacar o trem na mão morrer depois com o braço doendo não é pra dar possibilidades pra tudo né? a gente não sofreu tanto aí espero que vocês tenham gostado do vídeo abençoados dá muito like no vídeo não é que for pra receita já tá com o joinha no vídeo aí estão dizendo pro youtube a gostei dessa multiplicação vai me ajudar né? e a receita cresce no canal se não se inscreveram gente no canalzinho como eu falei se inscrevam pra ajudar o canal a crescer sigam o canal aí nas redes sociais no facebook Vânia Ventura Leandro no instagram Vânia Dicas Caseiras e lá embaixo gente tá o contato comercial do canal qualquer dúvida a gente responde por lá também tá bom abençoados no mais fiquem com Deus até a próxima receita tchau 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 tchau